Sob a proteção de Deus, eu declaro aberta a presente sessão. Solicito ao ilustre vereador Anderson Salles Bocão que possa fazer a leitura de um trecho da Bíblia. Bom dia, seu presidente. Bom dia, novos pares, a imprensa, a todos que nos visitam. Seu presidente, a leitura escolhida para o dia de hoje está no livro de Mateus, capítulo 7, versículo 24 ao 26. Todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as põe em prática, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, correram as torrentes, sopraram os ventos e bateram com ímpeto contra aquela casa. Contudo, não caiu, porque ela estava afundada sobre a rocha. Mas todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as põe em prática, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, correram as torrentes, sopraram os ventos e bateram com ímpeto contra aquela casa. E ela caiu e grande foi a sua queda. Está ali do trecho, seu presidente, e essa rocha todos sabemos que é nosso Jesus Cristo. Amém. Obrigado, vereador. Solicito ao ilustre vereador Jair Diamantino que possa fazer a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 69ª sessão ordinária do terceiro ano da 18ª Legislatura da Câmara Municipal de Goiânia. Às 9 horas e 22 minutos do dia 15 de agosto de 2019, no plenário, o vereador Trajando Guimarães teve início a 69ª sessão ordinária do terceiro ano da 18ª Legislatura, presidida pelo vereador Clécio Alves, que a declarou aberta sobre a proteção de Deus. Iniciando, o senhor presidente convidou o vereador Carlin Café para ler um trecho bíblico. E, em seguida, o senhor presidente convidou o primeiro secretário, o vereador Álvaro da Universo, para ler a ata da sessão anterior, que não, havendo pedido de retificação ou impugnação, foi declarada aprovada pelo senhor presidente, de acordo com o que determina o parágrafo 2º do artigo 67 do Regimento Interno, sendo assinado pelos vereadores Clécio Alves, presidente em exercício, Álvaro da Universo, primeiro secretário em exercício, Jair Diamantino, segundo secretário em exercício. Não houve expediente a ser lido. Apresentaram matérias os seguintes vereadores. Cabo Sena, requerimentos endereçados ao governador Ronaldo Caiado, Jair Diamantino, requerimentos endereçados a Comurg, Alfredo Bambu, requerimento endereçado à Secretaria Municipal de Trânsito, Comurg e C-Infra, Wellington Peixoto, requerimentos endereçados a C-Infra, Anselmo Pereira, requerimento endereçado ao reitor da UFG, a ADU-FG, Cinti e Fesgo, ao DCE e à Academia de Direito, Luciana Rodrigues Oliveira. Doutor Jean, requerimentos endereçados à Comurg e Secretaria Municipal de Trânsito, Leia Clébia, requerimentos endereçados a C-Infra, Paulinho Graus, requerimentos endereçados ao prefeito, C-Infra, Comurg, SMT e Secretaria Municipal de Saúde. Doutora Cristina, requerimentos endereçados à Enel, solicitando informações e ao Presidente da Casa, Denise Trindade, requerimentos endereçados à C-Infra e Secretaria Municipal de Trânsito, Priscila Teijotas, requerimentos endereçados ao Presidente da Casa, solicitando a realização de audiência pública para debater sobre o patrimônio histórico e arte-deco de Goiânia. Felizberto Tavares, projeto e decreto legislativo que concede título honorífico de cidadão goianiense ao Sr. Silson Vinhal de Melo. Às 9 horas e 41 minutos, o Sr. Presidente em exercício, vereador Clécio Alves, passou para o pequeno expediente. Usaram a tribuna os vereadores Paulo Magalhães e Felizberto Tavares. Às 10 horas e 7 minutos, foi feita a primeira conferência de quórum do plenário, com 27 vereadores presentes. Alfredo Bambu, Alvo do Universo, André Zeredo, Anselmo Pereira, Cabo Sena, Carlinho Café, Clécio Alves, Denise Trindade, Divino Rodrigues, Dr. Jean, Dr. Paulo Daia, Felizberto Tavares, Gustavo Cruvinel, Isidio Alves, Jair Diamantino, Juarez Lopes, Leia Klebia, Lucas Quitão, Oséas Varão, Paulinho Osgraus, Sargento Paulo Magalhães, Rogério Cruz, Sabrina Garcês, Sargento Novandir, Chãozinho Porto, Elton Peixoto e Xander Fábio. Às 10 horas e 7 minutos, o Sr. Presidente passou para a hora do dia. O requerimento número 8910, barra 2019, do vereador Dr. Paulo Dar, foi retirado de pauta a pedido do autor. Foi aprovada a inversão de pauta da hora do dia do projeto número 179, barra 2019, projeto de lei número 179, barra 2019, de autoria do prefeito municipal. Autoriza a sessão de uso da área pública municipal localizada na Avenida Anápolis, sem número, no setor Jardim das Aroeiras, nesta capital, com o parecer da Comissão de Habitação, Urbanismo e Ordenamento Urbano, pela aprovação. Relator, vereador Clécio Alves, segundo a votação, foi aprovado e encaminhado ao Núcleo de Processamento e Controle para Confecção do Autóxico de Lei, projeto de lei complementar número 022, barra 2018, de autoria do vereador Wellington Peixoto. Altera a lei complementar número 194, de 30 de 6 de 2009, modificando o inciso terceiro do artigo 6º e adicionando o artigo 13A, Código Tributário Municipal, com o parecer da Comissão de Constituição de Justiça e Redação, pela rejeição. Relator, vereador... Relator, vereador, delegado Eduardo Prado. Primeira votação, foi aprovado, pedido de vista ao vereador José Varão, projeto de lei número 227, barra 2018, de autoria da vereadora Sabrina Garcês, proíbe a realização de cursos a distâncias de ensino na área da saúde, com o parecer da Comissão de Constituição de Justiça e Redação, pela aprovação. Relator, vereadora Priscila TJ. Primeira votação, foi aprovado, pedido de vista aos vereadores Álvaro da Universidade e Anselmo Pereira. Projeto de lei número 285, barra 2019, de autoria do vereador Cabo Sena. Inclui dispositivo à lei número 9.302, de 5 de setembro de 2013. Desafeta áreas públicas municipais de suas destinações primitivas, visando a construção de dois cimeis pela empresa beneficiária das áreas públicas, com o parecer da Comissão de Constituição de Justiça e Redação, pela aprovação. Relator, vereador Anderson Salles. Primeira votação, foi aprovada e encaminhada à Comissão de Habitação, Urbanismo e Ordenamento Urbano. Projeto de lei número 003, barra 2019, de autoria do vereador Anselmo Pereira. Altera a lei número 9.992, de 29 de dezembro de 2016, que considerou como de utilidade pública municipal o Instituto Educacional, conceito de meio ambiente, cultura e saúde. Com o parecer da Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia. Relator, vereador Zander Fábio. Segunda votação, foi aprovada e encaminhada ao núcleo de processamento e controle para a confecção do autófico de lei. O projeto de decreto legislativo número 002, barra 2019, de autoria da vereadora Sabrina Garcês, que susta o decreto número 2.890, de 6 de dezembro de 2017, do Executivo que estabelece normas para exploração da atividade econômica de transporte privado individual remunerado de passageiros e o uso intensivo do viário urbano do município de Goiânia, mediante a utilização de aplicativo de operadora de tecnologia. Foi retirada a pauta a pedido da autora da matéria. Às 11 horas e 38 minutos, o presidente de exercício, vereador Rogério Cruz, suspendeu a presença de sessão por 10 minutos, para que a doutora Kathleen Lima, coordenadora, a convite do vereador Emílson Pereira, para que usasse a tribuna livre para explanar sobre a erradicação do trabalho infantil. Às 12 horas e 12 minutos, foi reaberta a sessão. Os vereadores Anselmo Pereira, Alfredo Bambu e doutora Cristina solicitaram registro em ato como presença honrosa às visitas dos senhores Tales Caixetas, Auditor Fiscal Ambiental Ana Paula, Auditora e ex-aluna da vereadora Roberta e Tatiana, representantes do Sindifisc, Renato, gerente da AMA e demais auditores da AMA. O vereador Carlin Café solicitou registro em ato de sua retirada da sessão em virtude de agenda com o prefeito. A vereadora Tatiana Lemos justificou sua ausência através de ofício. O vereador Paulo Magalhães, antes de o presidente declarar encerrada a presente sessão, solicitou registro em ato de sua indignação em virtude da ausência dos vereadores em plenário para ouvirem a tribuna livre e solicitou o registro dos parlamentares presentes. Álvaro Dono Verso, Cabo Sena, Emílson Pereira, Jair Diamantino, José Esvarão, Paulo Magalhães, Rogério Cruz, Sargento Novandir e Xander Fábio. Os requerimentos 8.913 a 8.994 foram aprovados de plano pelo senhor presidente, de acordo com o que determina a linha A do artigo 82 do regimento interno. Os requerimentos 8.995 e 8.996 foram enviados à diretoria administrativa para serem inseridos em pauta. Às 12 horas e 12 minutos, o senhor presidente Rogério Cruz, por não haver quórum para deliberar a pauta de requerimentos, encerrou a presente sessão e convocou outra para a próxima terça-feira, dia 20, no horário regimental. Para constatar, lavrei esta que lida e achada conforme será assinada pelos membros da mesa. Lida a ata a pedido de retificação, pedido de impugnação, não havendo, declaramos a ata aprovada. Expediente, secretário. Sim, senhor presidente. Ofício número 502, barra 2019, do gabinete do prefeito Iris Rezende. Encaminha projeto de lei número 306, barra 2019, que desafeta de sua destinação primitiva e autoriza a permissão de uso de área pública municipal. Foi lido, presidente. Lido o expediente. O momento é destinado à apresentação de matérias. Vereador Rogério Cruz, em seguida, Paulo Daier. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, boa parte da todos que estão aqui, a todos que estão aqui, a todos que estão aqui, a todos que estão aqui nessa casa. O seu prazer é que eu estou apresentando aqui o requerimento à SMP. Estou apresentando a faixa de pedestre, que eu estou apresentando a Goiás-Gópolis, para o local, devido a alguma comunicação de alunos que saem das escolas, e é uma votatória nova que fizeram ali na vida, na Goiás-Gópolis, está muito ligada. Então, estou apresentando aqui essa atenção para o pessoal da SMP, e a gente está apresentando a faixa de pedestre. Vereador Paulo Daier. Bom dia, senhor presidente. Novos pares, populares, que visitam, em especial, os pontos transportadores do Estado de Minas, da construção de mil, de catadeiros. Senhor presidente, eu apresento que hoje, vários representantes, todos que estão aqui, e também o projeto de lei, distribui o dia municipal do Caçambeiro, e transportador de receitas da construção de mil, de mil e de mil, de Goiás, a ser incorporado anualmente, por ter dez segundos. Obrigado, senhor presidente. Vereador Anderson Salles. Bom dia, bom dia, novos pares, bom dia a todos os caçambeiros que aqui estão presentes. Tem um amigo meu, que chama Zé Luiz, que luta igualmente vocês, e tem meu apoio, pode contar conosco, está bom? Seu presidente, eu apresento vários requerimentos devidamente formalizados, um deles, seu presidente, eu estou cobrando aqui para a Secretaria Municipal de Saúde, a faixa Pombroé, para solicitar em caráter de urgência a retomada de aparelhos de raio-x, com tecnologia avançada, para o cais do setor já de Novo Mundo, a Javissa que passa por uma reforma lá, e que precisamos do retorno da equipe de raio-x. E vários também, requerimentos endereçados, a CEINFRA, a COMURG e a SMT. Presidente, eu já pedi o tempo de liderança nas sessões passadas, não fui respeitado, quero pedir agora o tempo da liderança do meu partido, do PSDC, do DC, para poder usar cinco minutos para explanar aqui uma dúvida que gerou em relação à engenharia de trânsito da SMT, e explanar aqui a verdade e os fatos. Obrigado, senhor presidente. Vossa Excelência, o primeiro inscrito no tempo de liderança, o vereador Alfredo Bambu. Sr. Presidente, eu quero aqui apresentar um requerimento, um deles, até pedindo para... Eu queria até participar da Comissão de Constituição de Justiça, senhor presidente, o senhor disse que vai me colocar lá. Eu acho que é uma oportunidade que eu tenho de algum projeto meu e requerimento meu não ser arquivado, porque todos que apresentam a Comissão é arquiva. E eu vejo praticamente na pauta só o nome do pessoal da Comissão de Constituição de Justiça. Todos os requerimentos, todos os projetos que fazem parte da Comissão estão na pauta. E o meu nunca vai para a pauta, só arquivar, arquivar. De repente, se eu participar lá da Comissão, eu consigo manter um projeto meu na pauta. É, vereador, impressionante. Vereador Felisberto Tavares. Essa, bom dia, senhor presidente, bom dia, novos países. Essa informação que o vereador Bambu aqui traz é de uma seriedade muito grande. Eu acho que, se isso estiver ocorrendo, nós devemos acionar aí de imediato o Conselho de Ética e a mesa diretora para fazer a correção imediata disso que o vereador Bambu acabara de denunciar aqui que a Comissão de Constituição e Justiça está boicotando projetos de outros vereadores que não sejam dos membros da CCJ. É muito grave essa denúncia e fica aqui registrado que eu peço providência no sentido dessa denúncia do vereador Bambu. Carlinho Café. Bom dia, senhor presidente, bom dia a todos. Vereador Bambu, vereador Felisberto, tem praticamente quase dois anos que eu venho falando sobre isso. A Comissão de Constituição e Justiça e Redação, com todo o respeito que tem a todos os colegas, mas eu gostaria que não houvesse dois pesos e duas medidas. Muitas vezes, vereador Bambu, o senhor tem muita razão, eu estou terminando de fazer um comparativo com todos os projetos que passou na Comissão de Constituição e Justiça para fazer um parâmetro. E olha que vai ter muita decepção. porque, na realidade, eu acho que a Constituição, a Comissão, ela tem que ser até a legalidade e a inconstitucionalidade. Questão de mérito, joga aqui para o plenário, o plenário é soberano, respeito todos os colegas que ali estão, mas eu acho que, acima de tudo, a hora que pedir para arquivar o processo de um colega, chama ele, discute, mas deixa o plenário decidir. E o plenário, sim, é soberano. Uma comissão não pode decidir por 35 vereadores nessa casa. Agradou Gustavo Provinel e, em seguida, Anderson Salles. Presidente Andrei, bom dia, bom dia aos pares, bom dia aos visitantes da casa. Presidente, estou apresentando um requerimento de moção de aplauso ao cantor Pádua. ele fez uma canção recente contando a infância dele nos córregos de Goiânia e mostrando também a realidade de hoje, a transformação que teve, infelizmente, uma transformação ruim. Obrigado, presidente. Foi citado, vereador Anderson Salles, vereador Alfredo Bambu, em seguida, vossa excelência, vereador Alfredo Bambu. Senhor presidente, eu estou falando, vereador Carlin Café, às vezes um pouco de desabafo mesmo. Eu vejo aqui a provadinha do cachorro, dia da vaca, dia do zebu, dia do nelore, e eu apresentei aqui um requerimento para a gente fazer com que comemore a semana da saúde mental. E foi equivado, porque eu acho que tem, é brincadeira, não tem saúde mental, a gente fazer uma semana da saúde mental, aqui é equivado, é equivado na hora. Aqui foi, eu já vi, do cachorro, do zebu, da vaca, todo dia tem a semana. Anderson Salles. Senhor presidente, bom dia de novo. Eu como membro da CCJ, acho que está fazendo uma grande injustiça, e em verdade que, está aqui o Vrador Zander, que é membro da CCJ, está aqui a Tatiana Lemos, está aqui a Leia Kleber, deixa eu ver se tem mais algum membro aqui. O que estamos olhando lá, eu falo que eu assumi tem oito meses que eu estou lá na sua gestão, presidente. Eu não falo para as outras, mas a questão de inconstitucionalidade, constitucionalidade, isso eu olho perfeitamente, eu faço minha parte, isso é mais fácil. Agora, tem muitos projetos, tem que ser revistos, eu tenho que fazer uma reunião com a Câmara aqui, a questão de autorizar o projeto ou não, autorizar ativos, essas coisas, até te cito, Zander, para o que você possa falar, que nós estamos olhando o método. agora, não tem intenção nenhuma de bocotar projeto nem requerimento de ninguém aqui. Qual seria o interesse de eu fazer isso? Eu não faço. Agora, que eu estou trabalhando sério, que eu estou me dedicando, que eu estou estudando, voltei a estudar, se eu sabe disso, que eu voltei para o curso de Direito, terminar meu curso, para dar o melhor na QACCJ, e não aceito injustiça, não me caio diante de injustiça, porque o meu trabalho é diferenciado, eu já falo por mim, não respondo pelos demais, mas conheço os demais, e nós estamos trabalhando dessa forma, assim, muito sério. convido ao Bambu, quando tiver seu projeto, para que o senhor possa ir lá, no dia do dia do dia. Pode concluir, vereador. Acontece lá, todas as quarta-feira, eu convido o vereador Contém Pauta para acompanhar esse projeto, porque lá ele pode falar com a gente também. Obrigado, senhor presidente. Vereador André Azeredo. Bom dia, presidente. Presidente, apresentando dois requerimentos. Um, para instalar um playground na Praça do Trabalhador, bem como a trocar toda a iluminação ali, uma vez já tem lâmpadas quebradas e queimadas. E o outro, endereçado da SMT, que ontem à noite houve um acidente na Avenida T7, quebrou uma mureta de proteção à ciclovia. Está tudo sujo lá, corre risco a causar acidente, tanto para quem dirige, bem como para quem usa ciclovia, para que isso seja recuperado de imediato, gerando segurança a todos que passam por ali, em especial os ciclistas. o momento é destinado à apresentação de matérias. Vereador Denis Trindade. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, novos pares. Senhor presidente, estamos aqui apresentando vários requerimentos devidamente formalizados e gostaria também de destacar de uma conversa que eu e o vereador Carlin Café nós tivemos na frente de serviço juntamente com o líder do governo federal, o major Vitor Hugo, com relação ao desvio da BR-153 e a criação, a construção do viaduto ali na Avenida Vela Vista, na Metal Forte ali. Inclusive, acho que era importante essa casa participar da audiência pública que será realizada dia 26, nós, na concordância do vereador Carlin Café, eu gostaria de formalizar um requerimento para que eu e ele participassem dessa audiência pública em Brasília dia 26, que será realizada junto com a bancada federal para buscar não só a duplicação da BR-153, mas principalmente essa questão aqui do desvio da BR-153 e da construção desse viaduto lá na Avenida Vela Vista. O vereador Paulo Dyer. O vereador Paulo Dyer, 10 minutos, foi citado antes disso o vereador Carlin Café. eu quero mais uma vez reiterar aqui o que eu disse a todos os colegas, especialmente da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, com todo respeito que tem a eles. Agora, discordar faz parte do parlamento e discordar não quer dizer que a gente é contra a OAB. E, vereador Denício, parabéns por essa atitude, nós estamos ali falando de mais de 150 mil pessoas que moram naquela região, vereador Álvaro, que há mais de 40 anos se arrasta essa história, eu tenho certeza absoluta que com essa audiência pública, onde todos deveriam participar, quem vai ganhar com tudo isso é Goiânia e a região especificamente. Parabéns. Vereadora Tatiana Lemos. Senhor presidente, bom dia, bom dia, nobres pares. Senhor presidente, estou apresentando alguns projetos de lei e um deles eu queria dar um destaque que inclui na lei que cria coordenadoria municipal de proteção e defesa civil o cargo de engenheiro civil. Não existe esse cargo nessa lei e é um cargo extremamente importante e relevante para ações em situações de risco, como o caso de enchentes, incêndios e desmoronamento. O que nos levou a fazer, a incluir o cargo de engenheiro civil nessa lei foi aquele, por exemplo, incêndio que houve do edifício Trianon no centro da cidade que abalou as estruturas e teve que se contratar um engenheiro particular porque não dispõe isso no município de Goiânia. Obrigada. Obrigado, vereadora. Vereador Paulo Dyer, 10 minutos com direito a parte. Bom dia, bom dia, seu presidente, nobres pares, senhores e senhores que nos visitam, que nos acompanham pelas redes sociais, senhores caçambeiros, seu presidente, no domingo nós fomos surpreendidos com a divulgação de notas nos jornais e redes sociais nas quais Marconi Perillo ataca de forma agressiva, vil e baixa o governador Ronaldo Caiado. Isso mesmo, nobres pares, parece que o ex-governador resolveu sair do ostracismo político que as urnas e o povo goiano lhe impuseram no ano passado para fazer o que ele mais sabe, criticar, atacar e vilipendiar a honra alheia. Lamentável isso, senhor presidente, nobres pares. Quando a gente menos espera, e eis que Marconi volta de São Paulo, onde estava escondido do povo de Goiás para atacar a honra de quem está todos os dias na árdua tarefa de reconstruir o Estado. Hoje não temos mais nenhuma dúvida sobre a responsabilidade de Marconi sobre a crise que se instalou em Goiás. A crise que vivemos hoje tem nome e sobrenome. é Marconi Perillo. Ele mesmo, foi ele quem quebrou o nosso Estado. Não pagou o salário do mês de novembro e dezembro de 2018, não fez os repasses constitucionais na área da saúde para os municípios, não pagou as parcelas do Bolsa Universitária, atrasou o pagamento de fornecedores e deixou milhares de obras inacabadas por todo o Estado. Enfim, são inúmeros e vários os desmandos de Marconi nos últimos anos. Esse senhor que hoje ousa investir contra a honra de Ronaldo Caiado é o mesmo que entregou a preço de banana a maior estatal de Goiânia, a Celg, uma empresa que vale seis bilhões de reais em 2010 e foi vendida por míseros oitocentos milhões. É o mesmo que deu a JBS um bilhão em perdão fiscal e como o dinheiro do Estado fosse dele. Marconi Perillo é aquele acusado de ter sua campanha paga pela Saniago, cuja operação decantação mostrou desvios de dinheiro da estatal para a campanha do Tucano. E por isso, senhores, que estamos sob o risco de falta d'água em Goiânia e região metropolitana, porque o dinheiro da estatal foi desviado. Marconi é o ex-governador que deu 255 bilhões de incentivos fiscais a grandes empresários goianos e que não melhorou o índice de desenvolvimento humano no Estado. O sujeito que tem a coragem de publicar nota em jornal chamando o governador de canalha é o mesmo que foi acusado em delação por ter pedido 50 milhões a Odebrecht para facilitar contratos com a empresa em Goiás. Marconi Perillo, caros vereadores, é o ex-governador de Goiás que responde a 18 ações civis de improbidade e a 4 ações penais. É dele que o Ministério Público de Goiás cobra a devolução de quase 7 bilhões aos cofres públicos. Portanto, meus caros, fica muito claro quem é o canalha da história. Um dos crimes de Marconi em especial nos levou a convocá-lo na CP da Saúde aqui mesmo na Câmara Municipal de Goiânia. Constatamos e denunciamos ao Ministério Público que Marconi não investiu nos últimos oito anos os 12% determinados por lei na área da saúde, provocando um verdadeiro caos nas unidades de atendimento em Goiânia e Aparecida. E o resultado disso foi uma justiça deteriorada, bloqueando de mais de 500 milhões nas suas contas. mas não queremos e não vou ocupar o tempo todo no meu discurso apontando os desmandos de Marconi em Goiás. Eles já são de conhecimento da população, mas foram muitos, foram inúmeros e provocaram todo tipo de dano e problema para a população goiana, que hoje paga um preço caríssimo por tudo que foi denunciado. Senhores vereadores, além de atacar Ronaldo Caiado, o ex-governador Marconi ainda teve a ousadia de ameaçá-lo com o processo. Essa ameaça seria cômica se não fosse trágica, vindo de quem há poucos meses experimentou o banco frio da cadeia no âmbito da operação Cash Delivery da Polícia Federal. Sim, Marconi foi preso e não terá outro destino se não seja a prisão quando seus processos forem julgados. As provas contra ele são substanciais e robustas e o povo de Goiás espera que se faça justiça colocando Marconi atrás das grades. Por tudo isso, é ainda mais lamentável que esse cidadão cuja o eleitor de Goiás lhe deu quatro mandatos de governador não tenha o mínimo de decência e respeito com as autoridades que estão tentando reparar os seus crimes cometidos à frente da gestão do Estado. A população de Goiás não merece esse despropósito. O eleitor goiano precisa ser respeitado. Lamentável que esse cidadão ainda ocupe as páginas dos jornais para atacar homens sérios. Marconi parece que ainda não entendeu que não vai mais ocupar espaço nas páginas políticas dos veículos de comunicação sério. Seu lugar agora é de destaque nos noticiários policiais. A conversa dele agora é com os delegados, promotores e juízes e muito em breve com os presidiários. Por isso, não tenho receio de afirmar que é o lugar desse cidadão e na cadeia, longe da política e principalmente longe do dinheiro público. Eu gostaria, seu presidente, que passasse aqui um vídeo de apenas dois minutos. Osmude, por favor, o possível. O local de Barretes é onde a coisa ferve. Chegando aqui exatamente no rodeio. Aqui nessa arena, que é a arena mais respeitada do mundo. do mundo. o povo, o povo, O homem diferente! O homem calhado do Arquivo! Obrigado, meu pai! Obrigado, meus amigos! Por nos dar a oportunidade de estarmos aqui nesta noite, reunidos com esses heróis da arena, com esses campeões, patriotes, brasileiros e talbóis de rodeio. Obrigado, meu irmão! Obrigado, meu irmão! Vocês deram o show! Só para terminar, esse cidadão que já conheceu o Banco Frio da Carceragem da Polícia Federal no âmbito da Operação Cash Delivery, não chamou de canalha Ronaldo Ramos Caiado. Chamou de Caiado o governador do estado de Goiás, com 70% do voto dos goianos, dado a ele de confiança. Ele vai ter que respeitar. Ronaldo Caiado é um homem sério, é um homem de honra, é um homem de lisúria e que tem o compromisso do combate à corrupção. Obrigado, senhor presidente. Eu cito aqui Alfredo Bambu, vereador Andrei, Bocão. Era isso que eu tinha para falar. Obrigado, senhor presidente. A questão de ordem já estava escrito o vereador Andrei, em seguida Gustavo, logo em seguida Alfredo Bambu. Presidente, fui citado pelo vereador Paulo. Vereador Paulo, respeito entre homens públicos deve existir acima de tudo, concordo com vossa excelência. Mas, pelo amor de Deus, vamos parar com essa briga. Tem oito meses que Goiás assiste a uma briga entre um governador e um ex-governador. É preciso maturidade, responsabilidade e foco no objetivo que todos os goianos esperam do atual governo. Gestão, gestão com resultado. Esse bate-boca entre os dois se resolva no judiciário. Nós precisamos resolver os problemas de Goiânia. Que o governador Caiado seja, de fato, parceiro do prefeito Íris, traga os benefícios e as obras e tudo aquilo que Goiânia precisa e merece, em razão de 20 anos que não teve parceria com os ex-governos. Agora, esse bate-boca cansou a todos. Desde domingo, nós só vemos governador e ex-governador batendo boca em jornal e rede social. Vamos ter maturidade e responsabilidade. E não prorrogar mais essa discussão banal, rasa e imatura. Parece menino brigando por doce. Só que o doce, nesse caso, é o destino de todos nós goianos. Então, eu peço ao senhor, que é correligionário do governador e aos outros que são correligionários do ex-governador, vamos ter maturidade e responsabilidade de cuidar de Goiás. Foi citado o vereador Feito Bambu e, em seguida, Gustavo Clivineu. Vereador Paulo, eu, antes das eleições, seis meses antes, o Caiado me chamou, eu já estava trabalhando com ele, sentei e ele me procurou. Vereador, fala para mim o que você acha que eu devo fazer para completar, para ser governador do Estado. Apesar do pouco conhecimento, comparando com ele, senador, por vários mandatos, deputado federal, por vários mandatos, senador, eu falei, governador, você tem que fazer isso, isso e isso, ir para o meio do povo. E, nesse momento, eu quero falar a mesma coisa. Governador, larga de dar moral para as pessoas que eles julguem insignificante, para bandido, para o pessoal, e comece a fazer aquilo que o povo goiano precisa. Durante a campanha, ele falou que teria uma sala para os vereadores ao lado lá, até para dar esses conselhos, não teve, infelizmente. Mas está em tempo ainda, porque, apesar de ser vereador, eu, Anselmo e vários outros vereadores, nós temos condições de dar conselho de gestão. E eu acho que o governador, pela admiração, o carinho que eu tenho com ele, ele tem de começar realmente a deixar... Conclua, governador. Concluir, ouvir essas falácias, essas politicagens e realmente focar no governo, é o que nós esperamos dele. Gustavo Pinel. Presidente, eu colaboro com as palavras do Andrei, do Bambu, eu acho que está na hora de pôr um ponto final nessa história e começar a trabalhar, que não está acontecendo, precisa começar a trabalhar. Os Vapit Vultos estão aí nessa confusão, saúde do Estado também está na confusão, e eu acho que mostrar vídeo aqui do nosso governador, com todo o respeito que eu tenho com ele, andando de cavalo, não sei qual foi o motivo desse vídeo aqui. Então, vamos trabalhar, a casa é séria, vamos, doutor Paulo, te respeito, mas vamos trabalhar projetos, vamos trabalhar a cidade de Goiânia. Obrigado, presidente. O vereador Anselmo foi citado, em seguida, Zander Fábio. Senhor presidente, eu estou nessa casa aqui há nove mandatos. Doutor Paulo Daia tem três anos e meio de mandato. É um homem sério. Tenho, inclusive, auxiliado naquilo que eu posso. Contaminar o plenário da Câmara Municipal de Goiânia. E nos imiscuirmos daquilo que não é da nossa competência, isso é muito triste. Isso está na esfera muito maior dos pleitos eleitorais do que da administração. Nós estamos vivendo um período da administração e não da campanha eleitoral. Eu acho que nós temos que ter maturidade suficiente e tem uma bela frase que diz, olhai os lírios do campus, me parecem ser iguais. Acho que a gente tem que descontaminar o nosso trabalho e respeito a posição do... Pode concluir. Respeito a posição, mas eu acho que isso fomenta mais uma provocação desnecessária. Essas questões devem ser diluídas no campo jurídico, no campo da administração político-partidária. E nós aqui temos milhares de problemas dessa cidade. Basta sair na calçada da Câmara Municipal de Goiânia, que os senhores vão ver mais de cinco, seis mendigos soltos na rua há mais de dez anos. Concluiu, vereador. Parece que nós estamos precisando ter mais o que fazer. Respeito muito a posição do doutor Paulo Daya. Acho até correto que ele tem o direito de fazer isso. Mas contaminar este ambiente, senhor presidente, eu acho extremamente inviável e até mesmo, de certa forma, antimoral em relação ao nosso trabalho. Zander Fábio. Presidente, eu também respeito muito, acho que essa não é a seara para nós discutirmos isso, mas quero aproveitar e pedir o vereador Paulo Daya, que é muito próximo ao governador Ronaldo Caiado. Ontem eu estive lá na Secretaria da Fazenda, tirando uma nota de remessa, de um instrumento que eu doei para uma igreja fora do Estado. E aí todos os funcionários da Cefaz, o vereador Anselmo, pedindo quase que de joelhos, porque eles estão cortando, o governo está cortando e está para votar na Assembleia, mas trabalhando com o líder do governo, para que cancele o benefício do Vale Alimentação, que já tem mais de um ano, menos de mil reais. E aí nós estamos vendo aí uma série de cargos comissionados sendo criados, para atender inclusive companheiros. Então nós não cortarmos na carne essas pessoas, não é aí que nós vamos fazer contenção de despesas com esses pequenos. Conclua, vereador. Os funcionários que estão lá na base, na Secretaria da Fazenda, já existe o benefício. Então, vossa excelência, levar isso para ele. Quando nós estamos cortando, eu vejo falar aí de lei Luacar, que vale 100 mil, vamos parar de pegar avião do Estado e ir para Barretos, assistir festa de Barretos. Vamos no avião próprio, vamos fazer como a presidenta da Croácia, que pagou a sua passagem para ir na Copa do Mundo. Então, não há dúvidas. Nós estamos com mais de oito meses de mandato, só mais de 30 segundos, presidente. Não há dúvidas de que o governo precisa prosperar. Eu não trabalhei para esse governo ser eleito, mas torço para que ele dê certo, porque ele dando certo, para todo mundo fica bom. Agora é só conversa fiada, é só blá, 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 é só discurso, é só camisa para dentro da calça. É avião para lá e para cá e querendo fazer charme em cima de carro que custa menos de 100 mil reais. Nós podemos falar o que quiser, vereador Anselmo, mas nós não podemos falar do legado que o ex-governador Marconi deixou para esse Estado. Então, não acontece. Se teve algumas falhas... Dez segundos, conclui, vereador. Se teve algumas falhas, nós temos que pegar o legado do ex-governador Marconi Perillo e deixar, porque o legado fala por si só. Então, vamos trabalhar e parar de blá, 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 porque de blá, 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 nós estamos cheios. O vereador Denis Trindade, em seguida, Zidio Alves. Senhor presidente, eu tenho muito respeito também pelo vereador Paulo Daia, mas acho que o vereador Andrei falou com muita propriedade. Acho que está passada a hora, não vou fazer nenhuma defesa de nenhum dos lados, até pela questão que não cabe muito a nós, mas de discutirem essa questão, vereador Paulo Daia, judicialmente. Se quem tem razão, quem não tem, eu sei que aí, nessa seara, nós temos que brigar pela população. Nós estamos aí observando, vereador Andrei, a questão da UEG, a demissão de 1.590 servidores da UEG, que aí, se está errado o contrato, que demita. Mas nós podemos, outros mecanismos, junto ao Ministério Público, ao Governo Estadual, buscar, vamos fazer um termo de ajuste de conduta, Paulo Daia, para que, de fato, os alunos não sejam prejudicados. Essa é a minha grande preocupação. Se está demitido, está o contrato errado, demito. Mas nós podemos criar algumas citações desse termo de ajuste. Então, eu até fazer um requerimento, formalizar um requerimento, para que todos os vereadores assinassem, pedindo para que fosse feito esse termo de ajuste, para que não prejudicasse. Conclua, vereador, 10 segundos. Concluiu? Para que, senhor presidente, esse requerimento, acho que é de extrema importância para os alunos da UEG. Não é segurar ninguém, não, com o contrato errado, não. Mas que demita, mas que dê a garantia para finalizar os cursos de cada um dos alunos da UEG. Vereador Isidio Alves. Eu acho que a discussão é louvável. Antigamente, quando falava de um ex-governador, todo mundo levantava e falava. Eu, o vereador Isidio, trabalhei para o Ronaldo. e fui muito feliz com a vitória do Ronaldo Caiado. Fui para as ruas, pedi, fiz a reunião, só uma coisa que me deixou indignado. O Ronaldo, na casa de um amigo meu, tinha vários vereadores, falou, ó, a primeira conversa começou aqui na casa de fulano, vou falar se está o fulano. No meio, o início da campanha, começou aqui na casa desse rapaz. no meio da campanha, está aqui na casa desse rapaz. O final da campanha está sendo encerrada hoje na casa desse rapaz. E o governo vai começar na casa desse rapaz. É o Samuel Bechó. E eu não sei se começou ainda, não. Eu não sei se começou ainda, não. Mas eu sou um cara feliz porque eu trabalho para o Ronaldo e acredito. Conclui, vereador. Só espero que faça que nesse senhor que está aí, ó, quer trabalhar, vamos todo mundo trabalhar, igual o pessoal das caçambas. Muito obrigado. Vereador Paulo Daia, em seguida, Álvaro. Obrigado, senhor presidente. Em relação ao legado de Echato Marconi, eu vou deixar a cargo da Polícia Federal responder. Eu gostaria de solicitar, senhor presidente, os cinco minutos, tempo da liderança do meu partido para discutir um assunto muito importante em relação aos caçambeiros aqui no município de Goiânia. Obrigado, senhor presidente. Vereador Álvaro. Sr. presidente, bom dia. Só para ratificar o que todos já falaram aqui. Eu não vou ficar perdendo tempo de discutir aqui a palavra, acusações de ex-governador com o governador atual. Eu não vou ficar aqui. Nós temos muitos projetos importantes em pauta, inclusive o assunto dos caçambeiros aqui que estão aguardando. Então, nós não vamos ficar discutindo aqui. Eu acho que, como o vereador André falou, tem que ser o judiciário que tem que tomar conta. Se um quer acusar o outro, todo mundo sabe da situação que o Estado ficou, que o governador alega que ficou. Então, todo mundo sabe o que está acontecendo no Estado. Então, nós não vamos ficar aqui discutindo uma pauta com tantos projetos importantes em pauta da nossa Câmara aqui. Obrigado, senhor presidente. A senhora doutora Cristina e em seguida, Carlin Café. Bom dia, presidente. Romário Policarpo. Bom dia a todos que nos visitam nessa manhã. Bom dia à imprensa, a quem nos assiste pela TV Câmara. Vereador Paulo, as discussões são importantes e saudáveis, mas nós representamos o município e essa é a política que nós precisamos decidir, discutir e opinar. Sem dúvida, a política estadual e federal afetam o nosso município, mas a nossa decisão é no município. Em qualquer outra instância, o que é importante, vereador Anselmo, é trabalho e resultado. É isso que nós queremos ver, trabalho e resultado. E que os legados sejam respeitados. Vereador Carlin Café. Obrigado, senhor presidente. De tudo aquilo que se falou aqui, eu achei mais interessante, eu fiquei muito feliz com a fala do vereador Denício Trindade e o vereador Denício. Mais importante tudo isso, ontem eu assisti na reportagem que a UEG vai ter que encerrar mais cedo em função dessa questão, dessa discordância. eu acho que cada um dos governadores contribuiu, cada um teve a sua história. Questão jurídica, questão jurídica se discute na justiça. Nós estamos falando aqui de Goiânia, vereador Anselmo, e apoiei o governador Caiado, mas nem por isso eu vou deixar de criticá-lo. Eu só acho que, a partir do momento que ele vem nessa casa, que diz que precisaria dos vereadores para ajudar a governar, e depois que a eleição passou, ele já não precisa, então não sei o que motivo ficar discutindo aqui no plenário se ele não quer ajuda dos vereadores. Apenas um ou dois hoje faz parte do seu governo. Respeito ao governador Caiado, acredito que a sua gestão será aí. Diogo, um minutinho, por favor. Vou concluir, vereador. Acredito no governo dele. Agora, se ele não quer a participação dos vereadores que ajudou a ganhá-lo no primeiro turno, então vamos trabalhar por Goiânia. Foi citado, Anselmo Pereira. Vereador Carlinho Café, eu não costumo fazer esse tipo de comentário aqui. O meu presidente, sabendo que eu sou secretário da mesa, tem oito meses que ele me pede para eu marcar audiência com toda a bancada dos vereadores no Palácio. Oito meses. Oito. Nem resposta nós tivemos. agora eu vou pedir ao meu irmão, doutor Paulo Daia, que ele sabe do carinho que eu tenho por ele, para que ele, eu vou dizer para o presidente, eu não vou mais pedir, porque a mim não foi dada a resposta. E olha que eu tenho amizade com ele também, com o Ronaldo, com a dona Gracia, eu respeito, tenho um carinho especial por ele. Mas, presidente, eu vou lhe dar resposta de público. Tem oito meses que eu ligo para a Cristina Cote, para o Jorge de Caiado, para todo mundo e nunca me deu resposta do governador Ronaldo Caiado receber a bancada dos 35 vereadores. Sei que ele está trabalhando, sei que ele quer acertar, mas, ao contrário, o governador Marconi Perillo, em todas as vezes que ele assumiu, no primeiro mês, ele recebia todo mês a bancada dos vereadores e digo aos senhores se isso for mentira, eu dou, não o meu mandato, mas dou o salário do meu mandato. Então, senhor presidente, a tarefa que o senhor me deu, eu, nesse momento, vou desencubir-me de pedir audiência para os 35 vereadores no Palácio das Esmeraldas. O governador Anselmo, eu não ia comentar sobre o assunto, mas essa discussão para mim remete a algo que meu amigo Hugo Jorge Bravo costuma dizer. Essa discussão entre Ronaldo Caiado e Marconi Perillo é tão importante como discutir o sexo dos anjos. Não leva a lugar nenhum. Então, infelizmente, eu acho que estamos atrasando o estado de Goiás com uma discussão que não tem sentido e que não vai levar nada e nem ninguém a lugar nenhum. Como diria o Jorge Bravo, é a discussão do sexo dos anjos, vereador Anselmo. Encerrado o pequeno expediente, cinco minutos do tempo de liderança, vereador Paulo Magalhães. Bom dia, senhores, senhoras da galeria, trabalhadores aí das caçamba, imprensa escrita, falada e televisada. Meu assunto hoje seria de grande importância que é sobre o H2O, água. Mas a discussão do Caiado e do Marconi tomou todo o meu tempo, porque todo mundo queria dar um pitaco. eu gostaria de dar uma sugestão para os pitaqueiros, levante-seiro para usar a tribuna. Como é que eu vou falar da Senegal? Por favor, na tela. Aí você vê, né, a umidade desse jeito tem alerta também sobre a falta de água. Alerta este divulgado hoje pela Secretaria Estadual de Meio Ambiente. O Rio Meia Ponte já está no nível crítico 2. O que isso significa? Quem explica é a Patrícia Brinjel, que fala ao vivo conosco, porque ao falar em racionamento, já tem um plano elaborado que a gente te mostrou e esse plano precisa agora de aprovação, né, Patrícia? Boa noite para você. Exatamente, Matheus. Boa noite. Boa noite a todos. Esse plano de racionamento enviado pela Saneago ainda depende de aprovação da Agência Goiana de Regulação. A AGR deve votar esse plano ainda essa semana. A expectativa é que isso aconteça na quinta-feira, quando há aí marcada uma reunião do Conselho da AGR. Hoje, o Secretarista do Áudio Meio Ambiente divulgou, sim, uma nota técnica dizendo o seguinte, o Rio Meia Ponte está no nível crítico 2. Isso significa que chegou a vazão de 3.300 litros por segundo. É um alerta a todos nós moradores que dependemos do Rio Meia Ponte, que é hora de economizar água, evitar desperdício, fechar as torneiras. O pessoal da indústria e também os produtores rurais já estão vivendo um racionamento, eles só estão autorizados a retirar água do rio no período da noite. Eles não podem mais fazer isso durante o dia. E a Secretaria de Meio Ambiente garantiu que está fazendo a fiscalização em todo o Rio Meia Ponte. Vamos ver. De ontem, por exemplo, de 12 propriedades que foram fiscalizadas, apenas 3 estavam irrigando durante o dia e já desativaram no mesmo momento e nós faremos o acompanhamento aí. Corre o risco de cair mais no nível, mas a gente espera que não chegue lá e vamos contar aí com o nosso usuário, tanto da área urbana quanto do produtor rural para administrar melhor a água disponível. Como nós vimos aí, a vazão neste momento do Meia Ponte é de 3.300 litros por segundo. Pelo plano de racionamento, caso aprovado pela AGR, ele já entra em ação com a vazão a 2.800 litros por segundo. E se chegar a metade da vazão que nós temos hoje, ou seja, a 1.500 litros por segundo, aí sim, Matheus, nós teremos o rodízio de água aqui na capital e algumas cidades do entorno. Isso significa o que? Que um dia tem água no meu bairro, na minha casa, no outro não tem. Ninguém quer isso, né? Não mesmo, Patrícia Brinjel. Obrigado a você pelas informações. Ninguém espera rodízio, muito menos racionamento, mas a gente espera que as autoridades, além de executarem com rapidez esse plano de racionamento, caso ele entre em vigor, também informem bem a população. A foto para mim do João Leite. juntamente com o Gustavo, nós estivemos lá no João Leite, na represa, para realmente fiscalizar. Eu gostaria que vocês olhassem a quantidade de água. A próxima foto, por favor. Será que nós temos que entrar em racionamento de água com a quantidade dessa alojada lá no complexo João Leite? O que é que está faltando? Gestor. Está faltando o quê? Vergonha. Está faltando o quê? Essa Câmara convocar o presidente da Saniaga ou a sua equipe para vir aqui nesse plenário dar a explicação para a população que não pode faltar água nas nossas casas. Agora, é claro e evidente, antigamente eu comia pamonha uma vez por mês, por ano. Por ano. 5 mil produtores dependem da água do Meia Ponte. 2 milhões terão que ficar sem água na torneira para que os 5 mil produtores possam sugar a água do rio Meia Ponte e jogar na sua plantação. Principalmente aqueles que plantam grama no Santo Antônio, aqui no Brasabrante, na Veneza, na Aerópolis e umas. Dão de forma que eu quero dizer aos senhores. Tem que levantar mais cedo vir para essa casa ler os jornais, que assiste televisão. Eu gostaria de pedir ao meu amigo Anselmo que eu respeito, eu respeito a sua fala. Vossa Excelência, como o mais antigo, devia respeitar a minha fala. Eu sempre respeito a Vossa Excelência. Agora, para os preguiçosos que gostam de dar pitaco fora de hora, atrapalham uma matéria de suma importância, que é o H2O, que é a vida. Dão de forma que para aqueles que não adoram ou assiste televisão para ficar bem informado. Senhor presidente, eu gostaria de manter a ordem na minha tribuna. O que mais me deixa arrepiado é um vereador com nove mandatos falar isso para mim. Eu sou o mais velho dessa casa, só tinha que me respeitar. Não, preguiçosos. Preguiçosos. Aqueles que não levantam a cena, não cumprem com o seu compromisso, é preguiçosos. Dão de forma que eu quero dizer aos caçambeiros, não se iluda vocês, não se iluda vocês que esses que estão falando aqui vai ser contra o projeto de vocês. Como foram contra o projeto do mutirama, como foi contra o projeto lá do Jardim Botânico, do Zoológico. Na hora que o prefeito gritou, eles mantiveram o veto do prefeito contra aquelas famílias. Por que que vão levar vantagem com o prefeito? Eu votei a favor de muitos trabalhadores. Quero saber se eles vão votar com vocês. É muito fácil fazer discurso para ganhar praus. Mas eu quero saber se tem realmente aquilo roxo para manter a palavra e sustentar, sustentar o que fala. Agora, eu quero dizer a você, você tem mais tempo do que eu nessa casa de mandato, mas eu fui primeiro vereador do que você. Eu fui em 71 vereador. E olha que depois de 40 anos eu retornei essa casa. Não deu ser tão ruim assim. Agora, eu gostaria que mostrassem para mim os grandes projetos desses vereadores que tem mandato mais. Agora ganham uma eleição, agora eu ganho, na unha, buscando voto a voto. Não é fácil. Agora ter compromisso com grupos empresários, esse eu não tenho. Saio dessa casa no dia 31 de dezembro de 2020, com a minha cabeça erguida, com o meu coração feliz, porque eu usei essa tribuna em favor daqueles que realmente temem o poder daqueles que tem muito contra aqueles que não tem nada. vossa excelência falou das crianças e dos velhos na sarjeta. Vossa excelência foi presidente dessa casa. Tinha o poder na mão, a força da caneta. E olha que continua na sarjeta os nossos velhinhos, as nossas crianças. E de repente, quando chega na hora de fazer vantagem, de mostrar vantagem com a população, todos se engrandecem. Mas gostaria de dizer nunca faltei uma sessão nessa casa, a não ser duas que foram autorizadas pelo presidente em missão oficial. Agora tem gente que costuma não vir nessa casa. Tem gente que não gosta de trabalhar. E quero dizer para aqueles que não gostam de trabalhar, o ano que vem terão resposta nas urnas, porque o povo está atento, o povo está sabendo quem é nesta casa que tem preocupação com aqueles que sofrem na periferia, sem a água, sem a energia elétrica, sem o transporte, sem segurança, sem escola, sem saúde. Aí vocês vão bater palma para aqueles que lutam a favor da classe trabalhadora. Eu disse no programa do Paulo Berger, essa casa tem representantes dos empreiteiros, dos consultores, das imobiliárias, eu sou representante dos periféricos, lá da periferia, da poeira. mas tenho, na verdade, um coração grande e uma mente limpa e não faço trambique, não faço trambique e vou sair dessa casa. Pior do que entrei financeiramente, mas agradecido pelo conhecimento que adquiri, conhecendo os homens e mulheres que fazem parte desse poder. Portanto, fica aqui o meu agradecimento a todos aqueles que me ouviram e dizer na briga de Ronaldo, Caiado e Marconi e Perillo, não pertence a essa casa. Não pertence a essa casa. Pertence a essa casa é essa matéria que eu disse. É a água, é a educação, é a escola, é a saúde, é a segurança. Isso sim, nós iremos brigar por vocês. Muito obrigado, tenham um bom dia a todos. Questão de ordem, vereador Gustavo Cruvinel. Presidente, Presidente, o Presidente, em relação à água do João Leite, que o nosso novo vereador citou, já existe uma doutora que liga o João Leite ao meia-ponte que são 700 litros por segundo. E nessa visita, e foi até bom ele mostrar, essa barragem do João Leite não tinha plano de emergência. Foi cobrado nessa nossa visita e liguei lá recentemente e agora, no final de setembro, eles vão apresentar. Em relação a chamar aqui todos de preguiçosos, pois eu gostaria que citassem, porque eu acordo 5h40, 6h da manhã, todos os dias. Vereador Lucas Quitão. Bom dia, meu presidente, bom dia, nobres pares, servidores da casa, imprensa, os visitantes de hoje, sejam bem-vindos. Presidente, hoje eu protocolo, rapidamente, pedidos de requerimento que devem e precisam ser atendidos com emergência. São serviços básicos para a Goiânia e, prefeito, não sei se o senhor sabe, mas, falta sinalização, falta iluminação e sobra buracos nas ruas de Goiânia. Então, por hoje é só, agradeço e vamos ouvir os convidados. Obrigado, senhor presidente. São Pereira. Presidente, na pauta do dia, a inclusão e inversão do projeto de número 147, 2019, devidamente assinado. Lida, o pedido de inclusão e inversão está em votação, os favoritos como estão, os contrários se manifestem, aprovado, leitura do projeto. Leitura do projeto. O projeto se trata, altera o parágrafo único do projeto de lei 8.253, que institui o serviço de transporte escolar no município de Goiânia e revoga a lei 6.797, de 30 de outubro de 1989, vereadora Sabrina Gassens. Obrigada. O texto é longo, vereador, são mais de 15 artigos, inclusão e inversão. Institui o serviço de transporte escolar no município de Goiânia e revoga a lei 6.797. O projeto está em discussão, vereador André Azeiret, seguida de Sábio Né Garcês. Presidente, já que o projeto foi incluído nesse momento e não é de conhecimento prévio nosso, solicito vista do projeto. Solicitado vista do projeto, está em votação, pedido de vista, os favoráveis, como estão, os contrários, se manifestem. Aprovado. Questão de ordem, vereadora Sabrina Gassens. Senhor presidente, eu peço a celeridade, vereador André, para analisar, se puder devolver amanhã, que inclusive estaria na pauta de amanhã, mas o vereador Bocão, a partir do pedido dos profissionais de transporte escolar, pediu a inclusão, mas peço que se o vereador André puder devolvê-lo e os outros vereadores que tiverem dúvida também, que puderem pegar a cópia e já verificar essas questões. Foi feita audiência pública, já conversamos, o vereador Bocão e Zander estão fazendo diálogo com o Paço. Então, é um projeto que está sendo construído a várias mãos e é uma categoria que precisa. Obrigada, senhor presidente. Projeto seguinte. Prefeito Municipal de Goiânia, autoriza a abertura de créditos adicionais de natureza especial, comissão de justiça e redação, Zander, pela aprovação. Quer discutir? Para discutir a matéria, vereador Anselmo Pereira. Vereador Isidio, um vereador correu à mesa e eu, como secretário, tenho a obrigação de informar quanto é o crédito adicional que o nosso prefeito está querendo. Pasmo. Cinco mil. Alguém pensou que seria cinco milhões? Dez milhões? Quinhentos? Não importa, nós temos que cumprir o nosso desiderado e aprovar aquilo que é bom para a Prefeitura de Goiânia. Aí eu vou me relacionar agora aos caçambeiros de Goiânia. Esse eu quero falar. Porque vereador Paulo Magalhães, eu sou maranhense e acordo cinco da manhã, chego à minha farmácia há cinquenta e três anos. eu não falei há cinco anos, eu falei há cinquenta e três anos, de domingo a domingo. E desafio os senhores a ir lá me visitar todos os domingos. É a farmácia mais antiga de Goiânia. E o senhor é prova disso? Até porque sou eu que lhe forneço o remédio. dizer que nesta casa tem vereadores que são preguiçosos, que são indolentes. Cada vereador tem a sua atividade extra. Eu, por exemplo, ali deve ter algum, que eu já pus dentro do meu carro e fui à AMA para tirar a multa de cinco mil reais. Jogando às vezes porque não tem lugar, porque a prefeitura é que tinha que dar o lugar para eles. É isso que tinha que fazer. Quando nós aprovamos aqui, seu presidente, a lei dos resíduos sólidos, nós não aprovamos para fazer graça para ninguém, não. Aprovamos para que os senhores sejam muito bem recebidos e tratados como trabalhadores nesta cidade. Agora, ao aprovar aqui a lei, eu não estou fugindo, o senhor não pode nem cortar a minha palavra, porque eu estou aprovando, vereadora, lê a Clébia cinco mil reais e vou ler para quê. Fica o chefe do Poder Executivo autorizado a abrir no recorrente exercício financeiro crédito adicional especial de cinco mil reais. Para quê? O crédito autorizado neste testigo destina-se à realização dos serviços da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. Parabéns! Parabéns! Não tenho nada contra, mas eu preferiria atender os trabalhadores caçambeiros, vereadores de Goiânia, que levam dez mil de multa e não sabem onde jogam os resíduos só de Goiânia. E olha, senhor presidente, que essa casa deu exemplo. Vereadores aqui se reuniram e fizeram de, em volta do aterro sanitário, um PDU. Eu vou falar, quem entender bem, quem não entender, pega o dicionário e vai ler. Um plano diferenciado de urbanização para justamente acolher todos aqueles que têm atividade correlata com o sistema do aterro sanitário. Essa casa já antecipou os anseios dos trabalhadores. Essa casa já fez o seu exercício de cidadania. Cabe ao Executivo agora colocar em ação para que os senhores não sejam coagidos, pressionados, presos e molestados porque o poder executivo é plenamente omisso diante do recolhimento dos resíduos sólidos dessa cidade. E lei tem e dinheiro tem e espaço tem. Está aqui o vereador Isidio, que é o Papa, é o homem que mais era junto com o Cléus e tantos outros da Comurgo e sabe perfeitamente do que eu estou falando. Senhor presidente, eu aprovo os cinco mil para atividade de esporte e lazer, mas eu quero aprovar um milhão para dar lugar para os senhores recolher o lixo e depositar com dignidade no município de Goiânia. Questão de ordem vereador Paulo Magalhães. Eu fui citado presidente pelo Anselmo Pereira. Eu gostaria de pedir aos casambeiros contem comigo, mas como o Anselmo tem muita amizade com o prefeito, juntamente com Paulo Dyer, marca uma audiência com o prefeito, aí sim eu irei lá para que nós possamos resolver. Mas só discurso para receber a prausa, Anselmo. Eu não dou conta. O vossa senhora tem muita moral com o prefeito, pode me convocar que eu irei nessa comissão para resolver o problema dos caçambeiros. Pode contar comigo. Questão de ordem, vereador Sargento Novandir, em seguida, doutora Cristina, dez minutos. Bom dia, presidente, bom dia a todos aqui presentes. Seu presidente, gostaria que constasse em ata a visita honrosa do meu amigo Ulisses de Moraes Borges, o presidente das associações dos caçambeiros do Estado de Goiás. Nós já estivemos a falar com o prefeito Iris Rezende Machado a respeito dessa dificuldade que os caçambeiros enfrentam, que é o descarte do lixo. O valor que eles pagam é praticamente a metade do valor que eles cobram pelo trabalho. Então, quero deixar para vocês aqui bem claro que eu, vereador Sargento Novandir, e vários vereadores, Paulo Dyer, o Anselmo Pereira, está do lado de vocês também para brigar por essa causa justa e legítima. Contem com nós, está bom? Curadora doutora Cristina. Bom dia mais uma vez, presidente. Nós estamos aqui com um projeto em discussão e é importante a gente fazer a discussão, especialmente quando se trata de recurso financeiro. Aqui realmente estranha o montante que o prefeito pede autorização a essa casa para realizar a abertura de crédito adicional. R$ 5 mil. R$ 5 mil. É o que está pedido aqui para a Secretaria de Esporte e Lazer do município de Goiânia. Claro que será autorizado, não é, vereador Policarpo? Nós já autorizamos R$ 780 milhões, o maior empréstimo que a cidade de Goiânia já viu na sua existência. E eu, sinceramente, espero que em algum momento parte desse recurso se destine ao ordenamento da cidade, se destine à causa que é vida, que é o meio ambiente, se destine a, de fato, organizar a nossa cidade. Há um problema sério, sério para ser resolvido e nós vamos entrar em uma discussão que pode resolvê-lo, que é a atualização do plano diretor. É preciso que a cidade saiba como operar o sistema, aonde eu descarto o meu resíduo sólido, a campanha realmente para a segregação do que é resíduo sólido, do que é descarte, do que é lixo. Há, de fato, programação para onde vai o aterro sanitário? Há, de fato, estrutura para o funcionamento das cooperativas de resíduo? Há, de fato, regra para que os caçambeiros trabalhem na cidade? E há, de fato, estrutura dentro da AMA para promover a fiscalização correta, adequada? Eu digo para vocês, não, não há. Não há planejamento, não há projeção de planejamento, não há cuidado com o meio ambiente, não há cuidado com a mobilidade urbana e não há cuidado com o ser humano dessa cidade. Então, isso é um momento muito sério da discussão. Se vocês, em um sistema organizado, acham que as taxas estão elevadas, que as multas estão elevadas, vamos discutir isso. A AMA, como a Secretaria de Fiscalização de Posturas, não tem hoje material humano para fiscalizar a Goiânia. e isso são dados da própria prefeitura nas audiências de discussão do plano diretor. 63% do comércio em Goiânia é irregular, porque não tem as regras claras, as pessoas não conseguem regularizar sua atividade comercial. As pessoas, por outro lado, servidores públicos, não conseguem fiscalizar. Então, é uma bagunça, é uma desorganização que afeta a cidade inteira, que afeta o trabalho de vocês, que afeta o trabalho dos servidores públicos e que afeta o funcionamento da cidade. Eu sempre dei total apoio aos servidores e servidoras públicas do município de Goiânia, porque são pessoas que estão vivendo um momento dramático, sob pressão. muitos funcionários da educação e da saúde estão adoecidos porque não tem sequer material para prestar o seu atendimento. O último contrato que a prefeitura propôs para os profissionais da medicina é que eles fossem responsáveis pelo material dentro das unidades de saúde. Ora, se a prefeitura não me entrega esse material, como que eu posso ser responsável pela seringa, pela agulha ou pela medicação para atender os pacientes em situação de emergência. Então, é isso que nós estamos vivendo e não seria diferente com o resíduo sólido. Se é uma gestão que não dá valor à vida, que valor vai dar ao meio ambiente, que valor vai dar às atividades econômicas organizadas. Mas eu subo a essa tribuna para defender também os servidores e servidoras desse município, que jamais podem ser expostos por um agente público. são pessoas que estão cumprindo o seu papel. E eu não acredito que nenhum homem ou mulher que esteja nessa plenária concorda com descartar lixo na beira do córrego ou na beira da esquina na cidade de Goiânia. Vocês são pessoas honradas que desenvolvem um trabalho e que precisam do amparo do poder público. Mas eu me recuso a acreditar que qualquer um desses trabalhadores ou trabalhadoras concordem com o crime ambiental, concordem em destruir o futuro da nossa cidade, concordem em destruir a vida da nossa cidade. Eu não acredito nisso. E se for para trabalhar, para que o trabalho de vocês possa ter a sustentação do poder público de maneira adequada, contem comigo. Mas jamais contem comigo para crimes ambientais, para crimes organizados ou para descarte de maneira aleatória, de maneira clandestina, que normalmente acontecem na madrugada. Eu tenho certeza que vocês são pessoas do verdadeiro trabalho e não do trabalho clandestino. E eu vou seguir defendendo os servidores públicos, porque estão acuados, estão sem condições de trabalho. São pessoas oprimidas. E eu jamais teria a falta de ética de expor o nome de qualquer fiscal, homem ou mulher desse município. Se há qualquer coisa a se jogar para cima, é para cima do presidente da AMA, que é a pessoa que foi escolhida pelo prefeito Íris Rezende. E jamais quem está realizando o seu trabalho. E eu mais uma vez repito, eu me recuso a acreditar que qualquer trabalhador ou trabalhador nessa plenária concordem com o crime. Muito obrigada. a gente está em discussão para discutir o vereador, questão de ordem, vereador, sargento Novantir. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, eu gostaria de solicitar ao senhor a tribuna livre para o vice-presidente da Associação dos Caçambeiros, o senhor Edmar Pereira de Souza Júnior, para ele esclarecer o que está acontecendo em respeito a todos esses trabalhadores que chegaram aqui às oito e meia da manhã, que se eu concedesse esse uso da tribuna livre, eu tenho certeza que os vereadores aqui também irão concordar que é um assunto de grande relevância e de fundamental importância para a nossa cidade. Está certo, vereador. No momento oportuno nós vamos conceder sim, com certeza. Para discutir, vereador? O projeto está em discussão, senhores. Projeto em discussão. Em discussão. Encerrada a discussão, senhores vereadores, o projeto está em votação. Senhores vereadores, que forem favoráveis, permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado o projeto. Qual que é o próximo aqui? Próximo projeto altera o dispositivo da lei 7.867 de 15 de 3 de 99. É do vereador Carlin Café e está ausente. Leitura aí, vereador. Acabou de chegar o vereador. Senhor presidente, projeto 415, que altera o dispositivo da lei 7.857 de 15 de 3 de 99, que estabelece obrigatoriedade às agências bancárias no âmbito do município de Goiânia a colocar a disposição dos usuários pessoal suficiente no setor de caixas para que o atendimento seja efetuado em tempo razoável. Autor e luz vereador Carlin Café passou pela comissão de direitos do consumidor, relator sargento Novandir e a conclusão é pela aprovação. Em discussão, vereador Carlin Café. Obrigado, obrigado, senhor presidente. Eu gostaria de retirar o projeto, presidente, porque ficou errado aí o texto e eu quero corrigir e eu gostaria que retirasse de pauta. Pedido do vereador, autor do projeto, para retirada da pauta do projeto para reparos técnicos. Coloco em votação do plenário o pedido do vereador. Está em votação o pedido de retirada do projeto. Senhores vereadores, favoráveis, permaneçam como estão, os contratos manifestam. Aprovado. Portanto, retirado o projeto a pedido do autor. Próximo projeto. Projeto 473 da ilustre vereadora Sabrina Garcês, que determina a identificação individual dos bens e direitos a serem alcançados pela manifestação da declaração de desapropriação para fins de utilidade pública. Autora, ilustre vereadora Sabrina Garcês, passou pela comissão de Constituição, Justiça e Redação. Relator, vereador Jorge Cajuru, pela aprovação com emenda modificativa nas folhas 29 da vereadora Sabrina Garcês. Em discussão, senhores vereador André Zeredo, para discutir o projeto. Só. Presidente, gostaria só que fosse lida a emenda modificativa, por favor. Perfeitamente. Peço ao ilustre vereador Zander que faça a leitura da emenda modificativa. Sim, só aguardando a assessoria localizada. Emenda modificativa. Modifica-se a numeração do artigo sétimo e do artigo oitavo para o artigo terceiro e artigo quarto nesta ordem do projeto de lei número 473 de 2017 que determina a identificação individual dos bens e direitos a serem alcançados ela manifestação da declaração de desapropriação para fins de utilidade pública que a partir da presente emenda passa a vigorar com a seguinte numeração. Artigo terceiro. A lei entra em vigor na data de sua publicação. Artigo segundo. revogam-se as disposições em contrário. Primeira votação, vereador. Em discussão o projeto, senhores vereadores. Em discussão. Encerrada a discussão. O projeto está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado. Próximo projeto. Próximo projeto, vereador Zander, 311, inclui no calendário de comemorações oficiais no município de Goiânia o dia dos animais e a semana de defesa, adoção, proteção e bem-estar animal. Autor, vereador Zander, passou pela comissão de Constituição, Justiça e Redação. Relatora e luz, vereadora Tatiana Lemos. E a conclusão é pela aprovação. Em discussão, senhores vereadores. O projeto está em discussão. Em discussão, encerrada a discussão. O projeto está em votação. Senhores vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado. Próximo projeto. Próximo projeto, o ex-vereador delegado Eduardo Prado é o 331, que dispõe sobre a declaração de utilidade pública para a Associação Cristão Unidos para Servir, Gerar Vidas. Entre parentes, sede e foro na rua 72, número 108, no setor central nesta capital. Autor, o ex-vereador Eduardo Prado, passou pela comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia. Relator e vereador Emílson Pereira e a conclusão é pela aprovação. Está em discussão o projeto, senhores. Em discussão. Encerrada a discussão, está em votação. Os vereadores que forem favoráveis, permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Próximo projeto. Projeto 043 da ilus vereadora Leia Kleber, que dispõe sobre a criação da plataforma digital Goiânia de obras, serviços e compras. Passou pela comissão de Constituição, Justiça e Redação. Relator e a ilus vereadora Tatiana Lemos e a conclusão é pela aprovação. Em discussão, em discussão, em discussão, encerrada a discussão, em votação. Os vereadores favoráveis, permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Próximo projeto. Próximo projeto, ilus vereador Tiãozinho Porto, é o número 087, que fica instituído nas escolas do município de Goiânia, o programa Conhecer para Prevenir, que orienta alunos e funcionários em situação de risco. O autor, vereador Tiãozinho Porto, passou pela comissão de Constituição, Justiça e Redação. Relator e a vereadora Leia Klebe. A conclusão é pela aprovação. Em discussão, senhores vereadores, o projeto está em discussão. Em discussão, encerrada a discussão, está em votação. Os vereadores que forem favoráveis, permaneçam como estão, os contratos se manifestam. Aprovado. Próximo. Projeto 105 de autoria do vereador Divino Rodrigues, que institui a obrigatoriedade da apresentação de parecer técnico com avaliação das condições de uso e manutenção de marquises no município de Goiânia. O ilus vereador Divino Rodrigues é o autor, passou pela comissão de Constituição, Justiça e Redação. A relatora é ilus vereadora doutora Cristina e a conclusão é pela aprovação. O projeto está em discussão. Vereador Anderson Bocão para discutir o projeto. Sr. Presidente, estava debatendo com o meu assessor de jurídica hoje, era uma dúvida nesse projeto, queria pedir vista do mesmo e assim fazer o compromisso de devolvê-lo, assim que sanar minhas dúvidas. Obrigado, Sr. Presidente. Em votação, pedido de vistas feito pelo vereador Anderson Bocão. Os senhores vereadores forem favoráveis, permaneçam como estão, os contratos se manifestam. Aprovado, vistas para o vereador Anderson Bocão. Próximo projeto. Próximo projeto, da ilus vereadora Tatiana Lemos. O número 108 estabelece dever de prestação de contas por parte das empresas prestadoras de serviços de distribuição de energia elétrica no município de Goiânia. Autora, vereadora Tatiana Lemos, passou pela comissão de Constituição, Justiça e Redação. Relatora, ilus vereadora doutora Cristina e a conclusão é pela aprovação. O projeto está em discussão, os senhores vereadores, em discussão, encerrada a discussão, o projeto está em votação. Os senhores vereadores favoráveis, permaneçam como estão, os contratos se manifestam. Aprovado o projeto. Próximo. Vereador, ilus vereador Felisberto Tavares é o autor, é o de número 180 que dispõe sobre a instalação de postos móveis para vacinação nas regiões menos favorecidas na cidade de Goiânia. Vacinação nos bairros, entre parentes. Autor, ilus vereador Felisberto Tavares, passou pela comissão de Constituição, Justiça e Redação. Relator, ilus vereador Anderson Salles, Bocão e a conclusão é pela aprovação. Em discussão, em discussão, em discussão, encerrada a discussão, o projeto está em votação. Os senhores vereadores favoráveis, permaneçam como estão, os contratos se manifestam. Aprovado. Vamos votar os requerimentos em bloco, os senhores vereadores, e aí, passando a votação dos requerimentos, passaremos aí a apreciação dos senhores à tribuna livre para o vice-presidente dos caçambeiros fazer uso da palavra na sessão de hoje. Então, leitura dos requerimentos. uma questão de ordem ao vereador Felizberto, em seguida, o vereador Bocão. Vereador Felizberto. Presidente, eu quero aqui enaltecer e cumprimentar os meus amigos caminhoneiros e dizer, caçambeiros, dizer que o prefeito de Goiânia deve essa questão de ter um lugar de descarte para esses trabalhadores que vivem dessa atividade. Então, contem com o apoio nosso aqui, viu, olha lá, e Taboca e toda a galera, e nós devemos cobrar isso do prefeito, porque infelizmente está sendo despejado em local irregular. Vereador Anderson Bocão, questão de ordem. Senhor presidente, na apresentação de matéria do dia de hoje, eu solicitei ao nosso presidente, o Maio Policap, que tem de endereço do meu partido. Fiz isso semana passada, não foi respeitado, fiz hoje de novo, inclusive porque essa fala não está presente, consta o meu nome aí. vereador, vossa excelência, é o primeiro inscrito, em segundo, o vereador Bambu, em terceiro, o vereador Paulo Dyer, em quarto, a vereadora Sabrina. Obrigado, presidente. Vossa excelência, assim que terminar a votação dos requerimentos, abrirei os cinco minutos para partir de vossa excelência. Vereador Zander, leitura dos requerimentos em bloco, com naturalmente a presença dos autores em plenário. Assim será feito, com a discrecionária de vossa excelência. Vereador Cardim Café, número 8819, a presidência da casa é uma solicitação, expediente ao secretário de Finanças, informações contendo os 100 maiores devedores de IPTU do município de Goiânia. Vereador Álvaro da Universo, é o 8820, a presidência da casa, um convite. Requer o convite ao presidente da Agência de Regulação de Goiânia, a AGR, e ao presidente da Saneago e o presidente da Agência Goiânia de Regulação. Vereador Cabo Sena, 8821, a presidência da casa, uma moção, uma moção de aplauso ao cabo bombeiro militar Marco Aurélio Vaz, pelo seu ato de bravura e heroísmo ao salvar uma família que estava se afogando. Próximo requerimento, 8911, de autoria do vereador Zander, Fábio e Lucas Quitão, a presidência da casa, sessão especial em comemoração aos 50 anos da Pax Domini. Próximo projeto, próximo requerimento da ilustre vereadora Sabrina Garcês, é o 8912, destinado à presidência da casa, é uma solicitação, expediente à Secretaria Municipal de Saúde, informações quanto aos atendimentos médicos no PSF da Vila Mutirão. Ilustre vereadora doutora Cristina, 8995, a presidência da casa, uma solicitação, expediente ao diretor presidente da ENEL, distribuição Goiás, informações sobre os empreendimentos de rede de alta tensão. para concluir, seu presidente, só isso, concluo, Priscila está aí, perdão, ilustre vereadora Priscila TJ, é o 8996, a presidência da casa, uma audiência pública para debater sobre o tema patrimônio histórico e arte deco de Goiânia. Está ali todos os requerimentos, seu presidente. Em discussão, senhores vereadores, os requerimentos que serão apreciados em bloco, para discutir, vereador Paulo Magalhães. Sr. Presidente, quero discutir o requerimento do Alvarez, da Universo, parabenizar o nosso companheiro, que hoje usei a tribuna justamente para falar nesse assunto, para trazer realmente o presidente da GR, também o presidente da Senhá, para explicar, Milton Messias, porque tanta água no João Leite guardada e nós passarmos para o racionamento em Goiânia. Quero parabenizar, Alvarez, conte comigo nessa briga, estarei junto com você. Continua em discussão, senhores vereadores, em discussão, os requerimentos, todos serão votados em bloco. Em discussão, encerrada a discussão, está em votação, os senhores vereadores favoráveis, permaneçam como estão, os contrários manifestem, aprovado, todos os requerimentos que foram lidos em bloco, com naturalmente a presença de cada um dos senhores vereadores no plenário. tempo de liderança do partido, vereador Anderson Bocão, cinco minutos, sem direito à parte. Em seguida, está inscrito o vereador Bambu, o vereador Paulo Dyer e a vereadora Sabrina Garcês. Cinco minutos. Obrigado, presidente, Crenço Alves, obrigado pela oportunidade de estar usando a tribuna pelo tempo de liderança do meu partido. Quero cumprimentar os novos pais dessa casa, a imprensa, todos os caçambeiros que aqui estão. Dizer que aqui tem um amigo meu que é o Marcio, que trabalha aqui, que sabe da luta de vocês, já me passou a situação de vocês, assim como tem o Zé Luiz também, que é um grande amigo meu lá, que passa a mesma dificuldade que os senhores também estão encontrando. Pode contar aqui com o meu apoio que eu puder fazer para ajudar, estou aqui à disposição. Senhor presidente, o fato que me traz aqui nessa tribuna foi uma fala que eu fiz na semana passada que foi mal interpretada em relação à SMT. Acredito eu que existe uma grande insatisfação aqui de muitos vereadores dessa casa que ficam chateados porque faz um requerimento, faz um ofício e muitas vezes chegando na SMT, vereador Leia, esse ofício, ele paralisa lá. Mas lá existe, manda quem pode e obedece quem tem juízo. O secretário determinou que não é para passar projetos para vereadores daquilo que ele faz requerimento, que só atende o que o secretário quer. E eu fiquei e falei essa fala porque o Filizber Tavares disse que tinha projetos, foi na audiência pública em 2017, Carlinho Café, que tinha projetos que foram feitos pela engenharia e que poderiam ser implantados na Avenida do Ouro, Andrinho de Moraes, Caxias, assim como na Avenida Liberdade do Conjunto de Vieira. E quando eu disse isso, a engenharia de trânsito da SMT entendeu errado e pensou que eu estava falando mal da engenharia. E eu acredito que não foi essa a minha fala. Pelo contrário, se tem uma pessoa que é muito grata aqui, Zander, que tem que elogiar a engenharia de trânsito, sou eu. Porque a engenharia de trânsito, eu vou lá direto, conheço a Márcia, conheço os engenheiros, conheço o Sérgio Bittencourt, conheço o Joaquim, conheço o Zé Carlos. Então, eu sei que eles fazem. Agora, se não vir autorização, Zander, do secretário, não faz. Agora, veja bem. Pois é, agora fazer uma crítica aqui às pessoas que a prejudicar, já tiraram faixa de PDS, como o senhor já conhecido aqui, por ordem do secretário, a manda do secretário, da Sain fez um conchado, retirar uma faixa de PDS, que a própria engenharia fez tudo, porque não se criou uma faixa de PDS, o vereador Clécio. Da noite para o dia, eu vou chegar lá simplesmente com a tinta, pegar o servidor, coloco uma faixa de PDS aqui, porque eu quero que você faça. Não é assim as coisas. Precisa passar por um trâmite e passa pela engenharia, a engenharia faz um estudo, autoriza, e quem sanciona lá, que fala, vai fazer, é o secretário. Então, não estou aqui, de maneira alguma, falando da engenharia de trânsito. Pelo contrário, eu queria que a engenharia de trânsito pudesse receber mais benefícios, mais condições para prestar o trabalho, porque são muito competentes, são muito importantes para a cidade de Goiânia o trabalho da engenharia de trânsito. Então, se eles entenderam que eu, Verador Anson, estava aqui criticando, falando mal deles, eu quero retratar aqui que, pelo contrário, Verador Cléssico, é uma engenharia que tem o meu respeito, que presta um serviço sério, que faz os estudos técnicos, que faz os projetos, e quando estão aptos para ser realizados, o secretário tem que autorizar, porque é aquele ditado, Verador Divino, manda quem pode, obedece quem tem juízo, e eles são subordinados ao comando do secretário da SMT. Então, peço a vocês, que são da engenharia de trânsito, da SMT, que eu não falo mal, pelo contrário, faça elogiar, faça defender, como eu fiz na CEI, que teve aqui da SMT, quando estava colocando nas costas dos engenheiros, culpa que não era deles, uma demanda que veio da controladoria, que veio de cima, mas na hora de arrebentar a corda, só arrebenta para o lado dos mais fracos, iria arrebentar nas costas dos engenheiros. E eu tive a oportunidade de estar lá dentro, dentro lá dessa CEI, que defende a SMT, para poder não deixar que esse fosse injustiçado. E assim eu fiz, e provei que estou do lado desse, porque sei que o servidor precisa de ter uma condição de trabalho melhor para desempenhar o trabalho. Está pronto lá, vereadores, secretário Reginaldo Melo, a mudança da rua da Rua Mossoró, está prontinho, tem projeto, mas se o secretário não quiser, não sai. Então, eu quero dar a dica aos vereadores. Está saindo meus pedidos, Glecio? Eu vou te falar como. Quando eu vou lá no prefeito, eu levo a comissão de moradores, pessoas interessadas na pauta, pego o autorismo do prefeito, e peço, prefeito, então liga para o secretário, que eu estou indo lá. E é por isso que as coisas têm acontecido. Porque aqui é ditado, manda quem pode, o prefeito tem juízo, o prefeito, que faz um ótimo trabalho. Hoje sou da base do prefeito e defendo. O prefeito de Iresresem tem feito. Às vezes nem sabe que o secretário boicota alguns pedidos de vereadores aqui. faz o seguinte, pede o prefeito autorização, leve esse ofício, chega lá, apresenta, se não atender, vai no prefeito e cobra. Que a obra que vocês pedem, que não é para vocês, não é para mim, é para a população, vai ser atendida como as minhas. Graças a Deus tem sido atendida. E mais uma vez, quero aqui agradecer, Clécio Alves, porque você foi a ponte de me levar para a base do prefeito, e eu sou muito grato a isso. Muito obrigado mais uma vez. Obrigado, vereador. Questão de ordem, Lúcio Vereador, Cabo Sena. Obrigado, senhor presidente. Só queria registrar a presença aqui do nosso amigo, irmão, Júlio Osnal Costa Gomes, que é suplente de vereador do Patriota. Fique de pé, Júlio. Obrigado pela sua presença. A Câmara Municipal está aberta, e nós, de portas abertas, e nós, de braços abertos, a recebê-lo, viu? Esta casa é sua, se Deus quiser, logo, logo, você estará aqui nesta casa, representando o povo. Obrigado pela presença. Presidente, obrigado. Obrigado, excelência. Senhores vereadores, existe aqui um pedido para abrir um espaço para a tribuna livre, do vice-presidente dos caçambeiros que se fazem presentes na sessão de hoje. Colocar em apreciação dos senhores a suspensão da sessão para que o vice-presidente, representante dos caçambeiros que estão aqui hoje, possam fazer uso da tribuna por cinco minutos. Senhores vereadores, que forem favoráveis, permaneçam como estão. Os contratos se manifestem. Aprovado. Suspendo a sessão e convido o vice-presidente dos caçambeiros para usar a tribuna livre por cinco minutos. Representando todos os caçambeiros. Cinco minutos. só da tribuna. Está desligado o microfone da tribuna lá? Pronto. Bom dia a todos. Bom dia a todos os caçambeiros. Obrigado a essa casa por estar cedendo espaço aqui para nós. Meu nome é Edmar Pereira de Souza Júnior. Sou engenheiro civil. Sou vice-presidente da ATRUC, Associação dos Transportadores de Resíduos da Constituição Civil. Quero iniciar meu breve discurso expondo aqui aos nobres vereadores que hoje conhecem a nossa luta e nos apoiam. Semana passada, a AMA fez a apreensão de dois caminhões, fazendo descarte irregular de resíduos da construção civil. Isso era às nove horas da noite. À noite, em uma área de transbordo de resíduos de construção civil, de responsabilidade da Prefeitura de Goiânia. Essa área é uma área de transbordo da Prefeitura de Goiânia, pessoal. Ressaltando que somente a Prefeitura de Goiânia pode despejar nesse local. Que esse local também é irregular, ou seja, não possui licença ambiental para o tal descarte. Ou seja, está todo mundo irregular. Tanto o caçambeiro que foi lá à noite e a Prefeitura que também faz esse transbordo lá nesse local. E a gente vê a AMA ela fechando os olhos para as operações da Prefeitura. Ou seja, a Prefeitura não sofre fiscalização. Somente nós, que somos autônomo, somos empresas aptas para o tal serviço. Agora eu faço uma pergunta aqui para os representantes da AMA. Aonde esse caminhoneiro ele ia descartar esse entulho nove horas da noite, sendo que o aterro sanitário encerra suas operações às 16 horas da tarde. Esse pessoal ele estava atendendo a região da 44. Como é que nós vamos descartar entulho à noite? A gente precisa trabalhar à noite da região da 44, na região do centro e várias outras regiões de Goiânia também. A gente não tem um local que possa receber esse resíduo 24 horas por dia. ou seja, eu mesmo, vou citar um exemplo, amanhã eu tenho que fazer um orçamento lá na 44, o que eu vou falar para o meu cliente? Eu vou falar para ele que eu não posso atender ele porque eu tenho que trabalhar à noite, à noite eu não tenho local de descarte. Outra coisa, o valor da taxa. Tem resíduos lá do aterro sanitário que é cobrado lá 92 reais a tonelada. O que é esse resíduo? Esse resíduo é um resíduo de matéria orgânica. Como é que eu vou chegar no meu cliente e eu vou falar companheiro, você tem um lote aqui de 300 metros quadrados, você sabe quanto que custa para eu limpar o seu lote? Custa 15 mil reais hoje para eu limpar um lote, os nobres vereadores. Tem condições? Eu posso contar nos dedos aqui uma pessoa que tem condições de pagar 15 mil reais por ano para manter seu lote limpo. Isso é um absurdo, não tem condições de continuar isso aqui. Não tem condições de continuar isso aqui. Então, nobres vereadores, essa é a nossa situação atual. Esta agência não disponibiliza mais locais de descarte. Essa agência cobra taxas exorbitantes para receber resíduos de matéria orgânica, o que já foi citado. Nossa classe tem medo de participar de uma audiência dessas por medo de retaliação do parte desta agência. Nós queremos pagar, mas pagar um preço justo. Não queremos pagar nada exorbitante, nada fora da lógica. E para onde é que vai tanto dinheiro arrecadado nesse aterro sanitário? Outra situação, vou citar outra situação aqui agora. Por exemplo, a obra do BRT. Todo o descarte de resíduos dessa obra está sendo feito na pedreira da CEINFRA, vereadores, com o consentimento dessa agência e companhias aliadas. Lá também não é local adequado para se fazer descarte de resíduos de construção civil. Tenho certeza que lá também não possui licença ambiental nobre dos vereadores. São dois pesos e duas medidas. O BRT é uma obra que está em andamento em Goiânia, mas tem outras 300 da iniciativa privada que também estão em andamento, gerando emprego, renda, pagando seus impostos em dias e gerando resíduos. Essas outras obras, juntas, são equivalentes a umas 200 obras do BRT. Mas essa agência só apoia essa obra. Isso, sem citar as caçambas estacionárias que transportam uma quantidade enorme de resíduos todos os dias. Sem a nossa categoria, nobres desenhores vereadores, os grandes empreendimentos não acontecem. As grandes construtoras tipo GPL, Opus, EBM, Terral, Tapajó, Sousa Andrade, CMO, SIM, CIT, Oliveira Mello, Enec, Borges Landeiro, Primos, Bambuí, Consciente, Ademalda e o número... Mais um minuto para a vossa senhoria concluir o seu raciocínio. É, vamos lá. Eles não conseguem trabalhar sem o nosso apoio logístico, sem a nossa prestação de serviços. Essa agência, nobres vereadores, ainda não entendeu o nosso grau de importância, nosso nível de atuação na construção civil do nosso município. Mas essa agência, mas se essa agência mudar a sua postura e quiser caminhar de mãos dadas com a nossa associação, será benéfico para a cidade inteira. Não queremos continuar com essa queda de braço, queremos respeito à nossa categoria. Estamos aqui, nessa casa de leis, buscando uma solução para os problemas da nossa cidade. Queremos essa agência como parceira e não como inimiga. Muito obrigado. Vossa senhoria, pode permanecer aí na tribuna em alguns instantes? Vereador Paulo Dair, vereadora doutora Cristina, vereador Paulo Magalhães, em seguida, vereador Milton Mercês. Vereador Paulo Dair, com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, nós já estamos envolvidos nessa temática já há alguns meses. Fizemos uma audiência pública aqui nesta casa, usamos várias vezes a tribuna livre, escutamos as partes. O que ocorre é que nós temos hoje a caçambinha estacionária que paga 67 reais para ser depositada no atento sanitário e o caminhão, o masculinante, o caminhão caçamba, uma taxa de 98 reais. Quando, de 138 reais. O que ocorre é que quando tem galhadas e supera a margem de 40%, exatamente. Isso. Quando tem galhada, quando tem galhada e vegetação, cobra-se 98 reais por tonelada, o que viabiliza a atividade. Em relação ao que o senhor está contando na semana passada, quando o caminhão foi flagrado lá na área de transbordo, o que ocorre é muito mais sério. Diante dessa impossibilidade do trabalho, alguns funcionários da Comurg e da AMA, péssimos funcionários, estão recebendo uma contribuição para que seja orientado um lugar. Pode concluir, Vendo. Para que seja feito esse descarte irregular. Vereadora, doutora Cristina, pela ordem. O senhor Edmar, bom dia mais uma vez. Bom dia. Eu tenho total boa vontade e legitimidade para auxiliar a luta de vocês. Buscar melhores taxas, destinação correta, onde esse descarte pode ser feito. Agora, em momento algum, da minha profissão ou da minha atuação como vereadora, eu posso concordar que o descarte seja feito em qualquer local. isso significa transmissão de doença, isso significa uma cidade insustentável. Para você, para mim, para qualquer pessoa dessa cidade, buscar solução, a AMA está errada? Está muito errada. E, nesse ponto, você pode, eu tenho certeza, contar com todas as vereadoras e vereadores para buscar solução, buscar uma atitude de fato da AMA e da Comurg. Porque é inadmissível também que quem executa a lei fira a lei, como o senhor acaba de relatar, que a própria Comurg está fazendo... Pode concluir, senhor. Essa acusação é séria e tem que ser averiguada. Como também é séria a acusação de que agentes públicos, servidores efetivos, estão cometendo crime. Isso também é sério e nós temos que apurar. Vamos buscar a solução. O que eu não posso é permitir que se descarte em qualquer lugar. A cidade vai ficar uma cidade sem condições de sobrevivência. Senhor Edmar, para buscar a solução, de verdade, conte comigo. Vereador Paulo Magalhães, em seguida, vereador Milton Mercês. Som para o vereador Paulo Magalhães. Eu quero parabenizar a sua luta, a luta dos caçambeiros e dizer, Divino, a Secretaria de Obras da Prefeitura deveria ter uma área para reciclar o material de construção civil, porque vem cimento, vem areia, como nós estamos sentindo falta da areia, a retirada de areia nos rios, esse material pode ser reciclado e pode ser usado nessa construção, principalmente nas bases de fazer meio-fio e essas coisas. Então, eu quero falar com o senhor o seguinte, tem que ter uma área e conte comigo. O Anselmo Pereira se dispôs, juntamente com o Novo Andi e o Paulo Daia, nós formatarmos uma comissão e até o prefeito para determinar a área onde vocês possam fazer esse depósito e conte comigo. Vereador Milton Mercês, em seguida, vereador Felizberto. Vereador Milton. Senhor presidente, Qual a palavra, vereador Milton? Calma, gente. Calma, gente. Senhor presidente, eu já estou nesse parlamento aqui há 30 anos e a semana passada mesmo eu cobrei sobre esse assunto. Eu também sou um caminhoneiro, vivi isso, tem caminhão parado, tem máquinas paradas que não tem condição de trabalhar, eu sei o que esse povo está sofrendo, certo? Semana passada eu cobrei essa situação, o grande responsável por isso chama a prefeitura, eles querem pagarem. Eles não querem descartar, Cristina, em lugar vago, em qualquer lugar não. Eles, Cristina, doutora Cristina, só a vereadora de posição, só a vereadora bem colocada, mas eles querem simplesmente saber aonde pode ser colocado e saber cobrar o valor que cobram das caçambas. Eles querem pagar o preço justo, eles querem só trabalhar. A família deles sofre, eu tenho ali, o grande deles que estão ali, me conhecem, sabem que é o mesmo uso, eles têm dito que eu deixo de usar porque tem dificuldade de saber de onde vai julgar o intúrido. Eu cobrei isso aqui semana passada, agora a prefeitura quer fazer vista grossa, o que a AMA está fazendo, o que a Secretaria da Saúde está fazendo, senhor presidente? Eu estava lá na prefeitura, estão fechando o comércio para tentar liberar a documentação. Foi lá, fechou um restaurante e estou contando para você a situação. Fechou o restaurante, não, gente, não é fechar, não, não é desempregar a pessoa da forma que eles querem desempregar o povo, não, é dar a solução. Pode concluir, regulariza, regulariza, faz isso, faz isso, continua trabalhando, o que eles querem é continuar trabalhando, eles têm filho, eles têm família, o que nós não podemos é juntar aqui e fechar os olhos e o problema deles não, o problema deles tem que ter solução. Onde é que as construções civis estão jogando o intúrido? Valor que a construção civil está pagando, é o que eles querem pagar também, não é que meter por causa da construção civil, por causa do BRT de graça e pegar e meter a faca nele, tirar o dinheiro dele e levar para a sua casa. Então eu sou a favor de vocês, é o seu sofrimento, é uma piada essa administração. Vereador Felisberto, pela ordem. Presidente, felizmente, eles viram agora que a organização e a união pode ser que dê resultado. Parabéns para vocês, que eu tento ajudar vocês há muito tempo, eu sou muito ligado ao Taboca, ao pessoal do Novo Brasil, Jardim Brasil, Vila Pedroso, são meus amigos que estão ali, sempre tentando ajudar, porém, presidente, porém, a comunidade, os caminhoneiros bastante desagregados, tendo a necessidade e não tendo organização para dar o que eles querem que é uma área para descarte. Agora, a prefeitura, presidente, a prefeitura, ela tem que acompanhar o movimento da cidade, a cidade, os imóveis, o vereador de Vila constantemente precisa ser melhorado, as pessoas melhoram de vida, derrubam o imóvel, constroem outros, e aonde vamos descartar esse entulho de resíduo de construção civil, onde nós vamos, a prefeitura tem que estar atenta e nós que somos legislativos temos que dar orientação à prefeitura a criar cooperativas para que eles possam, ao invés de pagar para descartar, talvez receber para descartar esse lixo, esse entulho e esse entulho voltar processado para a construção de moradia popular. Essa é uma proposta que a gente tem que levar ao prefeito. Conclui, vereador. Conversando com o presidente, vereador Novandir, vereador Paulo Daya, que está sempre à frente e atento a essas questões, na segunda-feira, já marcado, na audiência com o prefeito Iles, vou abrir mão de outras pautas para levar a reivindicação dele. Certamente, vereador Novandir, para acompanhar e dar a solução imediata para o problema de vocês. Vereador Novandir, seguindo o vereador Zander. Com a palavra, vereador Novandir. Edmar, vice-presidente da Associação dos Caçambeiros, parabéns pela sua fala. Você expressou e mostrou o que realmente a categoria quer. A categoria não quer descartar lixo na rua, não. A categoria só quer o direito de trabalhar, de pagar um valor mais baixo e ter condições, porque realmente os valores que eles estão pagando não têm como trabalhar. E eles são pais de família, são trabalhadores, são cidadãos de bem. Então, nós precisamos mesmo, Felizberto Tavares, eu, você, o Paulo Dyer e os vereadores que quiserem abraçar essa causa também, irmos até o prefeito e buscar a solução. Eles não estão aqui dizendo que querem descartar lixo na rua, não. Eles estão dizendo que querem trabalhar e ganhar o seu sustento com fruto do seu suor. Então, vocês estão de parabéns por ter se unido por essa causa justa e legítima e tenho certeza que nós, unidos, teremos bons resultados. vereador Zander, em seguida o vereador Denício e após o Denício, o vereador Gustavo. Bom, eu quero cumprimentar aqui o Paulo Dyer, os vereadores envolvidos, o Novo Andir, o Felizberto. Eu tenho familiares que são caçambeiros, que dependem do trabalho da caçama. E fico vendo a prefeitura, na verdade, abrir mão de receita. O caçambeiro não tem culpa de, na hora de uma demolição, ou na hora que tem lá o recipiente para ser jogado lá, o material que sai de uma construção, esse dejeto, o cara chega lá e joga uma sacolinha de lixo, o cara, na hora que vai demolir, jogar um pedaço de árvore e aí chegar lá a prefeitura querer cobrar pelo mais caro. Então, esse não é um problema dos caçambeiros e tem que estar na pauta de vossas excelências quando for lá no prefeito. Se for cobrar, que cobre pelo menor preço, não pelo maior dejeto. Então, eles não têm culpa, essa separação tem que ser feita ou pela prefeitura, ou pelo prédio, ou pela instituição que está fazendo essa demolição, porque o cara já está quase pagando para trabalhar. Já está pagando para trabalhar. Então, essa casa... Pode concluir, vereador. Concluir, seu presidente, 30 segundos. Pode concluir. E já agradeço a vossa excelência. Essa casa, vossas senhorias fizeram o certo de vir, de mobilizar. A Câmara tem uma característica, o Milton está aqui há muito tempo, o Clécio também, o Anselmo não está aqui, nós a menos, eu estou no meu segundo mandato, mas essa casa não vota nada contra o trabalhador. Nada, porque amanhã ou depois eu vou estar lá na feira pedindo um voto para o C. Então, leve essa pauta e que se tiver de fazer a separação dos dejetos lá onde for depositado isso, que se faça pelo menor ou então a prefeitura crie um expediente para poder... Vereador Denis Trindade, pela ordem. Senhor presidente, eu quero deixar aqui, hipotecar o nosso apoio com relação a essa classe tão sofrida que aquilo que o vereador Milton Mercez, não adianta nada cobrar caro para forçar algumas situações de não só algumas, que é poucos que acontecem de pegar, buscar a caçamba e descartar em outro local porque não dá para pagar a taxa da Comurgo para viabilizar o descarte, mas também força a própria população da pequena construção ali de não ter condições ali de fazer a sua pequena reforma, de contratar o serviço de vocês e ele vai e descarta em todos, em lote e baldinho, em todo lugar. Então, nós temos que pegar e ter a consciência de colocar valores, que de fato viabilize o trabalho e vocês são pessoas sofridas que tem que buscar permanentemente a corrida para buscar mais e mais caçambas, que correm o risco de vários acidentes porque você tem que correr e aí disputar num trânsito super congestionado onde muitas das vezes acontece acidente, que vocês estão correndo risco de vida também. Então, essa casa, como o próprio vereador Zander, nós não votamos contra o trabalhador, nós somos aqui para defender os interesses pode concluir, vereador. Para defender o interesse do trabalhador e defender também o cidadão que está construindo e está reformando para que ele tenha acesso e ele não força a jogar o lixo em qualquer lugar. É isso que nós queremos uma cidade, uma cidade limpa, mas com a prestação de serviço à altura. Podem contar conosco, nós estaremos defendendo vocês. Vereador Gustavo Cruvinel, pela ordem. Presidente Cléssio, nós já sabemos da existência desse problema na cidade de Goiânia e quero aqui participar junto com o vereador Sergiano Novantir. Não adianta agora a gente ficar debatendo o problema, o problema existe, e os caçambeiros também não podem jogar o material em APP ou qualquer área proibida. O que eu proponho aqui, além de ir no prefeito, a gente chamar o presidente da AMA, o Gilberto, chamar o Tote da Comurg, fazer uma reunião grande e dali já sair estabelecido pelo menos algumas regras para que eles possam realmente trabalhar com dignidade. Muito bem. Eu agradeço, então, posso fazer um breve encerramento? Um minuto para as suas considerações finais. Pessoal, eu queria agradecer aqui a presença de todos os caçambeiros, agradecer o apoio de todos os vereadores que estão nos apoiando aqui, o Paulo Dyer, o Novo Andir, o Denis Trindade, todo mundo que pronunciou a nosso favor aqui, agradecer o projeto do nobre vereador Paulo Dyer para estimular, para definir também o dia do caçambeiro. E só para lembrar também os nobres vereadores que já está na casa, o novo plano diretor de Goiânia. Vamos voltar em uma área que é uma das nossas metas da nossa associação é conseguir uma área para desmontar uma empresa de reciclagem lá dentro dessa área. No mais, obrigado. Eu deixei para fazer uma observação por último com relação à reivindicação da área específica. Eu acho que é legítima, até porque o lixo, resíduos sólidos, ele gera recurso, emprego e renda uma série de vantagens. Defendo sim que se consiga um local definido para o descarte das caçambas, dos entulhos, esse local seja definido se for no aterro sanitário que possa abrir o precedente para que possa fazer à noite, qualquer momento que for necessário. Agora, ao mesmo tempo que faça nesse projeto de lei, que eu tenho certeza que tem que ser um projeto de lei para não ter dúvida, fazendo isso, viabilizando o local de descarte, viabilizando a condição justa de pagamento de custas para que isso aconteça, aquele irresponsável, porque existe o caminhoneiro irresponsável, o emporcalhão, aquele que quer ser o espertalhão, aquele vereador que for jogar na porta da casa dos outros, na esquina, fazer depósito clandestino e seja punido, inclusive, com o confiscamento desse caminhão deles, se fizer. É isso que tem que fazer para respeitar os que trabalham dentro da legalidade. Dentro desse preceito, conte comigo, eu não tenho dúvida, essa casa será parceira de vocês e respeita, com certeza, o trabalho que vocês desenvolvem e representam em Goiânia. Muito obrigado a todos os senhores. Reabra a sessão, senhores vereadores, perguntaria aos senhores vereadores, nós já enxugamos a pauta, não existe mais nenhum projeto a ser apreciado. Existem aqui vereador Bambu, vereador Paulo Daia, vereadora Sabrina, vereadora Cristina e vereador Milton, tempo de liderança. Perguntaria se nós poderíamos deixar para outra sessão e encerrarmos a sessão. Se vossas excelências fizerem questão, não tem problema. Vereadora Sabrina, vossa excelência, não havendo objeção, desculpa, e não havendo mais nenhuma matéria a ser tratada, enxugando completamente a pauta ordinária da sessão, declaro encerrada a sessão, convocando outra para amanhã no horário regimental. Muito obrigado a todos. Obrigado. 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 Obrigado.